A CIDADE NO BRASIL 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 OU! A CIDADE NO BRASIL OU! Realmente o preço subiu Já que você concorda com essa índole Eu sei que tá acomodando Agora tá no búdico lado do Brasil Mas agora eu vou te explicar Por que tá aumentando É porque agora não é diesel Porque se tiver aumentando Eu tenho minhas pernas Mas após minha direção não é de vendível É que eu desligar Sabe que eu vou te matar Procurar outro combustível Minha combustão é muito além da sua Sou tipo combustível nuclear Então eu abasteço o foguete Acho que não entendeu Por isso que é meio igual graveto Só não esquece Você não é porra nenhuma Depois da rima do panfleto Terceiro! 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 Quem vai? Quem vai? Júlio 6 Ei? Figue sem JP Quem que é terceiro out Grito com o quê? Sangue! Só teu beat DJ O chupim tá capando Dá-me, dá-me, dá-me Dá-me, dá-me Dá-me, dá-me Vamos dar energia pra você no cú Os caras vão mandar rima muito foda aí, mano Precisa da energia de vocês, cê é louco Lembrando que sexta-feira Batalha da Matriz aí Primeira seletiva do regional, hein mano Teatriz agora, sexta Vou chamar no grito, é assim, ó Só fica amortado Maconha e iniciante Que vocês querem ver Sangue! Colou pastel na smoke Imagina na brante O que vocês querem ver Sangue! Uh! 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 Eu sempre fui a nova geração ou a velha Eu sempre tive um ponto meio emparelhado Mas eu não tô em cima de muro Porque eu sei que cê pode levar bala dos dois lados Eu sei muito bem como funciona o aliado Mas sabe por que agora eu te explico o arrombado Porque você já tá ultrapassado Cheguei aqui pra bater de frente Então segura esse recado Não trou, tá passado Mano, eu tô na sua frente Eu tô fazendo isso aqui atualmente Eu quero que se foda o futuro e o passado Mas eu peguei o tempo e te dei ele de presente Eu me burdei tudo isso na minha mente Eu coloquei elas aqui Como MC Faço frito aqui Sou como o Francesco Tô ativendo gerações passar Mas eu quero que se foda Porque eu permaneço aqui Uh! Não permanece Mas sabe que cê é baba ovo É que eu aprendi com L7 na pivete Ouvindo o conselho do Vaiselho E referência pro mais novo É não? Então vai continuar aqui Pode continuar Essa que é a disciplina Porque a sua carcaça permanece aqui A diferença gerações que vem e passam por cima Não passa por cima Cê tá na mira laser Sabe por que agora, mano, eu tô na jogada L7 pode ser o freio da Blazer Só que o JP só é o freio na sua caminhada Faço frito aqui Sai que agora meu parceiro é sem a margem O seu problema é que cê não tem rima pra trocar Cê quer trocar de marcha Mas não pisou na embreagem Uh! E a sua rima sempre fica no ponto morto Não é não por isso que eu faço hit No final das contas pode pisar até no feio Aprendi a fazer cavalo e de vau Porque eu sou do thrift Hein? Então, acho que pode pá No final das contas cê sabe por que eu me falar É questão de diesel ou combustível É que eu aprendi que pra rimar bem Eu tenho que vir rimar Eu tô no ponto morto O carro morre a todo tempo Porque eu sei que tudo isso é só uma nuvem de fumaça Mas eu não ligo porque hoje eu não pago o quebra Eu só quebro ossos de MC mas é de graça Uh! E muito menos a ZNH E muito menos o motel CPF ou o RG Porque eu tenho identidade na minha cima pra trocar Uh! Identidade na sua rima pra trocar Por isso agora que cê breca Uh! É que nessa batalha eu não invado Vim pra ser o quebra mola Vim pra ser o quebra mela Cueca É fraco Infelizmente sabe cê é opaco Destaco intacto que eu tô Sabe que eu faço rima com pacto Então pra comparar nunca um pacto O que cê cê falou? Uh! Se o assunto é carro É como se o atletas do ano fosse o combustível Uh! Eu esqueci a punch que eu ia mandar De tanto que seus versos é tudo previsível Eu achei isso horrível mas aqui cê tá chapando Então eu não entendi porque eu sou inteligente Ou a rima dele do pão feita ele entregou na sua mão Ou ela só ficou entregada na sua mente Uh! Uh! E eu subi uma palma pra essa batalha ratatista Um à Rirma de Verdade Foco na votação E por quem começou Gritem alto o pão só Barulhos pra quem gostou das rimas de Big Z Uh! Barulhos pra quem gostou das rimas do JP Uh! Banho da Bicaioori, na final Quem é a próxima semana acabar? Peguei, 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 peguei Peguei, 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 peguei Obrigado.